O Plano Brasil Sem Miséria vai investir 10 milhões de reais para a compra de sementes para 30 mil agricultores familiares em situação de extrema pobreza. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com o diretor do departamento de apoio à aquisição e comercialização da produção familiar e tem os detalhes. Boa noite Ana Gabriela. Como os agricultores mais pobres terão acesso a essas sementes? Boa noite Madeleine. Bom, essa estratégia faz parte do programa de aquisição de alimentos e da inclusão produtiva rural do Plano Brasil Sem Miséria. O governo federal vai comprar sementes de várias culturas de 2.200 agricultores e distribuí-las para outras 30 mil famílias em situação de extrema pobreza. Ou seja, aquelas onde cada membro recebe menos de 70 reais por mês. Entre os beneficiados, além dos agricultores familiares, estão comunidades e povos tradicionais e atingidos por barragens, por exemplo. Mas quem nos dá mais detalhes é o diretor João Intini, do MDS, que está aqui ao meu lado. Boa noite, diretor. Bom, como de fato o governo federal vai localizar essas famílias mais pobres, distribuir essas sementes e quais as culturas? Boa noite a todos. O governo federal tem utilizado, a partir do Plano Brasil Sem Miséria, o que nós chamamos de mapa de oportunidades. Este mapa de oportunidades representa a localização e a identificação dos agricultores familiares extremamente pobres, portanto, aqueles cuja renda é inferior aos 70 reais e que estão distribuídos em todo o território nacional, com ênfase no norte e no nordeste. E a partir deste mapa, nós iremos levar essas sementes adquiridas pelo programa de aquisição de alimentos para essas comunidades tradicionais, agricultores familiares, populações indígenas, quilombolas, atingidos por barragem e outros públicos que se enquadram como público alvo do Plano Brasil Sem Miséria. Que tipo de cultura? Feijão, arroz? Isso mesmo. Todas as culturas que nós consideramos como alimentares, portanto, sementes de milho, de feijão, de arroz, de hortaliças, de culturas locais, como a fava e outras que podem ser consideradas como destino imediato da alimentação das famílias, é que nós iremos adquirir pelo programa de aquisição de alimentos e distribuir a essas famílias extremamente pobres. Agora, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome abriu um processo seletivo, né? Como vai funcionar? Que entidades pode participar? Bom, esta é uma seleção pública de projetos, onde nós queremos identificar todas as entidades no país que multiplicam, distribuem e utilizam sementes locais, tradicionais ou crioulas, né? Nas suas atividades junto aos agricultores familiares e estas entidades, elas poderão apresentar os projetos nesta seleção pública e terão até o dia 24 de novembro para apresentar essa proposta. O importante ressaltar é que todas as organizações da agricultura familiar que têm agricultores familiares a elas associados, podem apresentar essas propostas. O requisito é que estes agricultores tenham a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e que esta entidade proponente do projeto também tenha a sua DAP jurídica, que é a Declaração de Aptidão a esta entidade cujo CNPJ atende aos requisitos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O edital está disponível na internet? O edital está disponível no site do MDS, está disponível também no site da Conab e este edital está circulando por outros ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o Ministério da Agricultura e também por diversas outras redes sociais. Este edital faz parte de uma estratégia de inclusão produtiva rural, portanto todos os parceiros que estão somando forças no governo para a execução das atividades do Plano Brasil Sem Miséria têm esse edital em mãos.